Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Hoje é dia 12 de novembro de 2019 aí, né? E chegou realmente aqui para o Brasil agora a nova incubadora Geisha... Geishas? Geishas? Que eu acho que seria Geishas, né? Fascinantes, né, mano? Mas só que a gente sabe que também tem uns caras aqui, né? Que são samurais, né? Então isso aqui chegou realmente para o Brasil a partir de hoje, né? Dia 12 de novembro. Ontem nós fizemos um vídeo mostrando aqui, né? As novas incubadoras e tal. Se você não viu, vai estar aí... É só você ver aí os vídeos aí ou talvez na descrição ou no card fixado vai estar aparecendo aí, beleza? Vamos para frente, mano. Bolão do Mundial. E aí, você já fez sua aposta? Cara, isso aqui, cara, isso aqui a Garena me trollou. Eu acho que me trollou. Talvez deve ter trollado muita gente porque muita gente não entendeu como é que funcionava o esquema aqui dessa parte aqui. E acabou clicando sem querer igual eu cliquei, mano. Eu apostei em um time aqui, mano. Poxa vida, cara. Eu vacilei grandão nisso aqui, ó. Eu entrei aqui. Eu não sabia como que fazia para apostar no bolão aqui. E quando eu entrei, mano, estava tudo falhado isso aqui. E eu acabei apertando nesse time aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Arctic Gaming. Acho que foi, não. Eu acabei apostando no Infinity. Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui, ó. Campeão. Eu acabei apostando aqui na Infinity, mano. Eu não sabia. E não tem a opção de você voltar, cara. Se você errou aqui, isso aqui já era, mano. E eu vacilei, mano. Apertei aqui sem querer. Eu não sabia como é que funcionava. Acabei escolhendo em Infinity, mano. Mas na minha conta secundária, eu apostei na Laude, velho. Porque é o time que eu acho mesmo. Isso aqui, mano. Depois que você apostou no campeão, que é gratuito para você escolher o primeiro. É só você vir aqui, ó. Depois vem aqui em Missões. E vai abrir aqui as missões para você estar fazendo, tá? Que nem agora aqui. Eu já vou resgatar. Eu estou com 80 tokens. Eu demorei um dia também para entrar aqui. Já estou com 80. Agora 90. E tenho que fazer essas missões aqui para ganhar mais tickets. Isso aqui, mano. Eu não entendi muito bem, mas a Sara de Lima explicou isso aqui certinho. Então qualquer coisa é só você ir lá no canal da Sara de Lima. E você vai achar lá a explicação dela. Como é que funciona isso aqui, beleza? Oh my God. Estou começando a gripar, galera. Vamos lá. Bolão do Mundial. Então fecha. E chegou, né, mano, aqui na loja. Agora o Alok. Acesso antecipado até o dia 18 de novembro, tá? De hoje a 18 de novembro. Por 499 diamantes. O novo personagem é Alok. Então agora você vai poder comprar ele separado, cara, tá? Aqui tem ele já separadinho. Está sentindo a energia? Olha só, mano. Está aqui ele separado. Agora você vai poder comprar ele separado, tá? Em vez de você ter que comprar o pacote inteiro, agora você compra ele separado por 499. Então se você tiver cupom de desconto, então você ainda vai conseguir. Não, não vai. Porque cupom de desconto mínimo é 500. Ei, galera, não abençoada. Mas está aí, galera. Então chegou aqui mesmo ele por 500 diamantes. Muito da hora isso aqui também. Deixa eu só ver logo aqui o que tem aqui no meu especial diário. Deixa eu pegar logo esse gratuito aqui, beleza? Opa, calma aí. Deixa eu voltar aqui. Tem que abrir? Ixi, pior que eu vou ter que abrir mesmo, mano. Ah, não. Aqui, voltar. Pronto. E aqui, galera, está aqui, ó. Tem a mochila, tem a prancha, tem esse bichinho. Esse daqui eu já tenho, né? Então, beleza. Vamos lá. Vamos voltar pra cá. E o pacote completo da Locke, pra quem comprou ele por 1.500, né? Que era 1.499. Agora está ele aqui por 999. Garena, como sempre, abençoando todo mundo, né? Depois que a gente compra carão, ou você que comprou, que eu não comprei, aí ela manda ele aqui mais barato. A diferença aqui, mano, só é o cartão de level, né? De personagem que não está vindo. E antes vinha... Ah, não. Está assim aqui, ó. Cartão de level do personagem. Falou, Garena. Mas isso aqui, cara, é só o pacote, tá? É só a roupa do Alok. Agora que eu me toquei, ó. Aqui é só a roupa, tá? Desculpa aí, galera. Desculpa aí, quem pegou pela metade do vídeo. Aqui é só a roupa, tá? Não tem o personagem. O pacote completo do personagem vai estar aqui, ó. Vamos ver por quanto que ele está saindo aqui. Deixa eu ver se tem ele aqui. Eu acho que nem vai ter ele aqui ainda, hein? Tem não. Não tem ele aqui ainda no pacote. Então ele está aqui mesmo, separado. O personagem está aqui. Está sentindo a energia. 499, né? E a roupa do pacote dele aqui, 999, tá? Esse aqui é só a roupa, cara, tá? Contém a roupa do pessoal do Alok. Não tem o personagem aqui dentro, tá? Porque aconteceu que muita gente estava comprando... Eu não lembro qual que era o pacote que as pessoas estavam comprando e não estava vindo, entendeu? Ah, eu comprei lá, mas não veio o personagem, não sei o que, tá, tá, tá. Porque isso aqui, mano, vocês têm que ler aqui. Isso aqui é só a roupa, beleza? Vamos ver mais aqui, ó. Grande final do campeonato mundial. Isso aqui, galera, o Ferré Pé plantou uma dúvida e eu também compro essa dúvida também. Porque aqui está dizendo aqui, ó. Poderá jogar o contra-squad com... Aí está vendo aqui, ó. Cartão dobro ponto e o cartão proteção de pontos, tá? E tem aqui, faça login 17 do 11 para ganhar as skins, né? Daqui, ó, permanente. Não sei. Só que aqui, lá no banner, lá, fala que isso aqui é por quatro dias, né? Por três dias. Mas aqui está dizendo permanente. Então pode ser que eles voltaram atrás e vão mandar elas permanente. Mas o que a gente não entendeu foi isso aqui. Observação. Poderá jogar o contra-squad com... Aí é que ficou aquela dúvida. Será que o contra-squad vai ser ranqueada? Ou será que no modo contra-squad a gente vai ganhar isso aqui? A Garena, pelo menos na do Brasil, mano, ela faz isso. Ela coloca umas coisas aqui meio sem lógica, mano. Na tradução, às vezes, falha. E fica assim, a gente fica naquela dúvida, cara. Eu acho que eles deveriam investir um pouquinho mais num mercado que mais compra, que mais dá ibope pro Free Fire, que eu acho que é o Brasil, mano. Tá? Então acho que eles deveriam dar uma atençãozinha mais especial pra gente aqui. Porque isso aqui, mano, ficou muito, muito aleatório, mano. Não dá de saber se é contra-squad vai ser ranqueada ou se a gente vai ganhar os cartãozinhos no modo contra-squad, né? Comenta aí o que você acha. Vai ser contra-squad ranqueada ou a gente vai ganhar os cartãozinhos no modo contra-squad, beleza? Então comenta aí. Vamos ver o que tem mais aqui. Eu acho que é só isso aqui. E outra coisa, galera, que eu queria ver com vocês, caso você ainda não recuperou ainda, caso você ainda não ganhou... Olha que airdrop baratinho. Trinta reais, mano, airdrop. Olha aí. Tô fora. Ó. Caso você ainda não coletou, você tem que dar uma olhada aqui no seu e-mail, nesse envelopezinho que tem aqui na parte de cima. Você clica ali, ó. E tá aqui, mano. Chegou aqui, ó. Ontem chegou pra mim esse aqui. A recompensa da Pro League parte 1. E logo depois chegou essa daqui, ó. Que é do voucher na incubadora, ticket diamante, arma royale e ticket ouro. É só você clicar em coletar tudo e pronto, mano. Beleza? E agora, galera? Eu vou tentar pegar aqui no sorte royale. Eu vou tentar pegar uma incubadora agora, mano. O FRPE, ele falou pra gente não tentar agora, esperar aquelas promoções lá de 100% de chance, mas eu discordo da ideia. Eu acho que aquilo ali é outra fraude da Garena, é outra engana besta aí. Porque, velho, eu já tentei rodar aquilo ali, tanto aqui na incubadora, como no diamante royale, e não funcionou pra mim, mano. O diamante royale, eu vim ganhar ele com quase 150 giros, cara. Mesmo com aquela chance de 100%. Acabou a chance de 100% e mesmo assim eu ainda não ganhei ele, tá? Da vez passada, do diamante royale passado. Então aquilo ali pra mim é balela, é fraude. A Garena... A regra é simples, mano. Se você recarrega muito diamante, você não vai conseguir pegar fácil. Você vai pegar lá acima de 100 tentativas. Se você não recarrega, aí você tem a chance de conseguir as coisas mais fáceis. Porque aí a Garena te libera mais fácil algumas coisas, pra que na próxima você consiga recarregar, na próxima você vai recarregar, achando, não, agora outra vez eu gerei 10 vezes, agora eu vou conseguir de novo com 10. Você vai lá, recarrega diamante e não consegue. Aí você vai, recarrega de novo, e assim ela vai conseguindo, mano. Eu acho que é assim. Minha opinião, beleza? Vou girar aqui. Eu vou meter o louco logo. Vou meter lá o de 5 aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Bora lá. A primeira. Ixi, ia... Eita, nóis! Bora, cadê a comida de pet? Não tem comida de pet ali, não? Cadê? Olha, mano, não tem comida de pet, né? Mas tem ouro. Vou girar mais uma, vou girar mais 3, e vou deixar 5 guardada pra quando vier de 100%, pra gente ver se vem, tá beleza? Então vamos lá, mais uma. E tome emblema. Só porque eu detesto isso aí, vixi. Eu não gosto de ganhar isso aí, velho. Eu gosto de ganhar isso na raça. E eu já zerei o passo mesmo pra mim, que ele não faz a diferença. Tome de novo. Só porque eu falei, velho, que eu não gosto. Garei, garei, parece que tu escuta a gente falando. Vamos lá, de novo. Tome. Não ganhei foi nada, mano. Nada, nada. Porque o que eu ganhei aqui foi... Meu Deus do céu. Então eu vou deixar esses 5 pra uma oportunidade quando tiver de 100 aqui, pra gente tentar ganhar, beleza? Por enquanto, mano, tô ferrado. Vamos ver aqui o Arma Royale, aqueles tickets que eu ganhei. Ganhei 5 tickets. Vou girar os 5 aqui, vamos ver se vai dar... Vai ganhar essa fama aí. Que essa fama aí não vale de nada. Acho que eu tenho ela, né? Não tenho ela, eu acho. Tem não, ó. O resto aqui eu já tenho quase tudo também, velho. Vamos lá. Mais 2, 1. Look 39. Mano, eu nunca ganhei nada com look baixo. Ah, ganhei uma aqui agora. Nunca ganhei nada com look baixo, assim, de principal. É sempre com look acima de 100, velho. Eu acho que é porque eu recarrega o diamante, mano. Só pode. A galera é na lá, vê assim, ó. Não, já que ele recarrega, esses tickets gratuitos, eu não vou dar nada pra ele gratuito. Eu vou dar só quando ele recarregar, aí... Aí vai valer a pena, aí ele... Aí ele ganha. Mas enquanto ele não recarregar, ele não ganha. Olha aí. Viu? Vamos de novo. Ganhei mais um aqui, vou girar mais um. Bugou, né? Apareceu aqui 50 diamantes, mas tinha um aqui. E de novo não ganhei nada, mano. Eita, maravilha. Ouro Royale é gratuito, aqui eu já tenho ela, já tô com look de 141, ó. Ó, depois que eu ganhei ela, eu já girei 141 vezes, ó. Depois que eu ganhei, eu já girei 141 vezes, 142 agora, e não veio de novo. Você tem uma ideia, mano, de como a garganta é boa pra mim, né? E aqui, é o pacote dessa doida aqui, que eu já tenho ela, não vou girar, eu tenho 12 tickets ainda. Faltam 18 horas no servidor brasileiro, então eu não vou girar. No servidor da Tailândia, depois eu vou entrar pra fazer o outro vídeo, então se inscreve aí, ativa as notificações, pra você não perder o próximo vídeo. Eu já sei qual a skin que vai vir aqui, é uma skin muito maluca, mano, parece um homem de ferro ela, velho. O Cougar Channel fez um vídeo mostrando ela, e daqui a pouco eu vou fazer o outro vídeo, pra lançar aqui pra vocês, da skin aqui. Mano, é muito louca a skin, ó. Bacana, vai valer a pena. Eu vou gastar os 10 tickets nela. Sei que eu não vou conseguir com esses 10 tickets, porque a Garena me trola, mas a gente vai tentar aí, trazer aqui pra vocês. Então se inscreve aí, e ativa as notificações, pra você não perder. Mas comenta aí, galera. E aí, o que você achou desse lance aqui, do token, que vai ter aqui, ó. Disso aqui. Você acha que isso aqui vai ser um modo contra squad ranqueado? Ou você acha que a gente vai ganhar isso aqui no modo contra squad ranqueado? Comenta aí, e fala aí pra nós, beleza? Bem, galera, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Volto aí daqui a pouco, pra fazer o vídeo do Diamante Royale, beleza? Então fiquem todos com Deus, e eu fui.